E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos continuar aqui a nossa arena e eu vou tentar gravar essa partida o mais rápido possível porque hoje minha internet não tá ajudando, ela tá caindo toda hora, então bora jogar rapidão aqui Beleza, toda hora ela tá caindo, então vamos tentar fazer uma partida é... o mais rápido possível aqui, né? Tomara que ela não caia A internet é ruim pra caramba, não tem outra... outro provedor aqui na minha cidade, então tem que usar isso aí mesmo É, fazer o que, né? Até chegar um outro Vamos lá, não achou oponente, agora achou oponente, aí achou oponente e a internet caiu, quer ver? Já aconteceu isso uma vez comigo na arena, foi só o botãozinho de cancelar, sair aqui, aí caiu a internet Aí eu falei, ah, sim, não dá, não dá Complicado, né? Beleza, achou um oponente digno Eita, nós, ulter contra ulter Beleza Segue as regras, fica na mão Vou devolver esse resto aqui Nossa, foi bem ruim essa malquinha Malquizar na mão inicial foi bem ruim Vamos, mano, escolhe logo aí, velho Se não, já sabe, né? Se não, já era Beleza, a mão dele foi bem ruim também, ele devolveu tudo Contemple as legiões que comandam Beleza Boa Vou fazer agora, não vou esperar Viu como é que tá demorando a carta passar pra lá? Eu apertei fim do turno, demorou uns 3 segundos pra carta aparecer Porque a internet tá uma bosta mesmo Eu vou falar pra você, eu tô errado Se o cara não jogar, vai dar BO Beleza, pensou pra fazer isso aí? Bacana Que a gente já faz a hidróloga Codo em fuga Codo de fuga, né? Vamos ver o que ele vai fazer Rastejante do piche Beleza É ruim esse rastejante do piche Mas fazer o que? Aqui É, aqui tá difícil pensar em alguma coisa, hein? Segue as regras, talvez? Mas isso aqui é muito pequeno Segue as regras Vamos Eu vou só fazer isso aqui mesmo E poder heróico Apresentando-me para o serviço Tá Se ele tiver consagração, vai ser ruim Mas se ele tentar matar a hidróloga Aí vai ser bom Porque esse bicho vai ter tomado 2 de dano Bom, ele tá pensando Vamos Tem um segredo também Beleza Trocou nesse aqui Tá Então eu vou dar consagração aqui A não ser que esse segredo seja aquele que Aquele do abaixa, time Vamos ver Tem que ver Não tem como fugir Beleza Não é Então eu vou fazer a consagração Faz se recruta Acho que eu vou fazer, mano Deixa esse recruta aí Opa, beleza Então tá ótimo Beleza Foi bem esse recruta aí Foi mal, não Depois eu posso fazer Esse cara aqui Pra crescer o recruta E isso tem que morrer Pior que na mão Não tem como matar, não Vou jogar o Malquezar Pra eu matar no próximo turno Tentar matar esse aqui no próximo turno Vamos ver O ruim aqui já fez um estrago Deu mais dois Mais dois Pra Pros lacaios dele Porque no final do turno Vai dar de novo Então Certo Então a gente mata A gente consegue matar ele Ele tem só um feitiço Pelo que eu vi ali Dom segue as regras Pra manter isso aqui grande Acho que vale a pena Porque Ele pode contestar o bicho Que Os bichos dele Que ficou grande, né Não, peraí Volta pra mão Volta pra mão Você primeiro Só tem dois lacaios É isso mesmo Segue as regras Você vem aqui E eu mato Passo o turno Vamos ver Tem bicho grande Na mão dele Mas eu posso anular Com Beleza Eu vou anular isso aí Certo Dá pra eu bater, né Com a arma E com Segue as regras E matar Acho que é melhor Do que eu gastar Uma remoção Eu tenho Eu tenho Muita cura No deck Então Eu posso fazer isso Já vou chamar Dois recrutas Que podem ser Abufados por ele No próximo turno Se ele não trocar Aqui, né Vamos ver Beleza Tá Certo Então Esse aqui Vai ficar um 3-3 Com alguma coisa Beleza Dá pra gente matar Então Isso aqui foi ruim Bato aqui Olha que brincadeira Vai ser, galera Olha a brincadeira É ele mesmo Salva Assaltarinho Mata o cara Aqui, né Comprar mais uma cartinha Beleza Pronto Agora ele deve estar encurralado Não deve ter como sair disso, não Igualdade Consagração Dois lacaios grandes Que ele tem Tamo com 4 8 8 com 9 17 É isso mesmo 17 de dano Que nós temos Opa, isso foi bom Seu herói Fique imune Já vou jogar um cara grande Ele não tirou esse aqui Vai tirar esse Vai lá Tudo na cara Fazer um poder heróico E pronto 14 de vida Tomara que acabe logo Aí a minha internet cai nesse exato momento Quer ver É assim A vida é assim A minha é assim O que é isso aí, mano? Ele tá segurando esse cara grande aí Já há um tempão Ah, tá E? Ganhei, então Não errei Vamos acabar logo Antes que a internet caia 8, 4 4 de novo Aê Bate meu filho Tá Assustei ele no final Deu pra dar um sustinho no final Ele parou ali Ficou meio olhando pra um lado e pro outro Mas beleza Bom, galera Mais uma vitória aí na arena Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Consegui Terceira vitória Felizmente a primeira derrota foi por causa da internet A segunda Porque o cara jogou muito Mas aí conseguimos vencer Três já Vou trazer mais dessa arena Beleza Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí Tchau Tchau Tchau